Hello! Eu sou a Bruna, artesã aqui na Polvo Aterie, e hoje vou trazer para vocês, para a gente fazer juntas, uma tampa maravilhosa que fica perfeita num cesto retangular, quadrado, enfim. A gente vai ter aqui na Polvo opções de kits, já com a alça, com tudo pronto. Então, quis trazer para vocês como fazer essa tampa, deixar ela montadinha perfeita. O importante é que o acrílico que tu vai usar na tampa seja do mesmo tamanho do acrílico que tu vai usar na parte de baixo, para garantir que vai ficar perfeito o tamanho do teu cesto. E que tu cuide, aqui no caso a gente já tem os furinhos perfeitos para fechar com as nossas alças, tu vai poder escolher entre as nossas quatro cores de couro, mas caso tu compre a alça em algum outro lugar, tu vai precisar garantir que esses furinhos fechem exatamente com os furinhos do acrílico. Então, bora para o nosso vídeo, aprender a fazer essa tampa, espero que vocês gostem. Comentem por aqui, curtam o vídeo, me contem o que vocês acharam, se vão fazer, e depois mostrem para a gente as produções de vocês na nossa hashtag sou o povo, porque a gente adora ver. Então, aqui já estou com todos os meus materiais, vamos deixar nossa alça de lado por enquanto, sempre lembrando de tirar nossa película, é bem difícil no início, pega num cantinho e vai puxando. Para não acontecer um acidente de riscar, por exemplo, enquanto a gente está fazendo o nosso trabalho, o que eu gosto de fazer? Tirar só da parte dos furinhos, em toda a volta, dos dois lados. E trabalhar assim, e aí depois que a gente tirar dos dois lados, ó, deixa aqui a película, dá para ver mais ou menos onde ela está, ó, que dá para tu trabalhar, depois a gente termina de retirar quando o trabalho estiver prontinho. Então, aqui, depois que eu retirei toda a película, eu vou começar numa das laterais, não começa na ponta, tá? Começa pelo meio que vai ser mais fácil, e o raciocínio é o mesmo da parte de baixo, né? Aliás, a gente precisa fazer a parte de baixo, a tampa igual a parte de baixo, para ficar do mesmo tamanho. Então, eu vou entrar no furinho, vou puxar o meu fio para frente, depois eu vou ir no próximo furinho, vou puxar o meu fio de novo e fazer um ponto baixíssimo. Depois, a gente ajusta ali, vai no próximo furinho, faz outro ponto baixíssimo. E assim, a gente vai fazer em toda a volta, para depois, ir fazendo os pontos baixos. Ó, eu vou chegar bem pertinho. Esse é o mesmo raciocínio que tu vai fazer em todas as bases. Não interessa se ela é de MDF, de acrílico, de pet, tá? De couro para fazer nas bolsas, tu pode usar a mesma ideia, ó. Aqui tá o meu furinho, eu vou entrar no furinho, fui lá para trás, peguei a agulha, puxo para frente, passei no furinho, e passo por dentro da laçadinha que tá na agulha. De novo. Vou até botar isso aqui mais para trás, para não parecer que são outros furinhos. Ficar mais fácil de vocês enxergarem ali, porque no transparente é mais difícil, né? Vamos lá, aqui bem pertinho da câmera, ó. Tô com uma laçada na minha agulha, sempre soltinha. Lembra que a minha agulha, ela tem que ser menor para poder entrar no furo, mas que eu não posso deixar aqui o meu fio preso, senão vai ficar muito difícil de eu trabalhar, ele tem que ficar soltinho. Vou entrar no furinho, ó lá, ó. A agulha entrou lá no furinho, o fio vai passar por cima da agulha e a gente vai puxar pelo furinho. Puxou e passou por dentro do ponto. E aí, vai fazer isso em toda a volta, chegando aqui na nossa quina, é muito simples. Vai repetir isso em todas as quinas, ó. Cheguei ali no meu pontinho da quina. Vai entrar, fez o ponto reto aqui e já vai tombar para o pontinho do lado. Não tem mistério, ele vai ficar assim. Certo? Faz toda a volta, quando chegar aqui nesse último pontinho, a gente se vê. Chegando aqui no nosso último furinho, ó. Eu vou entrar... Aqui tá o meu fio que vem do novela, vou botar para um lado. E vou pegar o fio do início da minha carreira, tá? Eu vou trabalhar com ele, esse último ponto aqui. Então, eu vou entrar no último furinho. Vou puxar o fio que vem do novelo todo por dentro da laçada que tá na minha agulha, ó. Agora, vou pegar a minha agulha e vou entrar aqui, ó, embaixo do primeiro ponto. Vou puxar esse fiozinho do início do meu trabalho todo pra fora. Olha lá, o fio que vem do novelo tá lá pra lá. Vou entrar lá atrás, bem no meio do último ponto que eu fiz, e vou puxar esse fio lá pra trás. Quando eu faço isso, ó, o meu acabamento fica invisível. Tu não sabe aonde começou e aonde terminou. É só ajustar, né, o tamanho aí dos teus pontos, das tuas laçadinhas, pra ficarem todas bem parecidas. Agora sim, a gente vai pegar o fio que tá vindo do novelo, vai deixar esse aqui pra esconder por dentro dos pontos, e vai começar a fazer nossos pontos baixos, ó. Entra bem no meio, puxa, faz o primeiro ponto. Vai entrar de novo, bem no meio do ponto, vai puxar e fechar todo mundo junto. Não esquece de esticar as laçadas, porque a gente segue com a nossa agulha menor, e vai fazer isso por todo o trabalho. Olha ali a delicadeza que vai ficando nos pontos da nossa base, bem fechadinho, no caso aqui da nossa tampa, né? Bem fechadinho, sem aparecer os buraquinhos da tampa, e com um detalhe lindo de ponto. Só ponto baixo, igual tu vai fazer na base. Vou chegar aqui só no nosso... Na nossa quina, pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Aqui eu tô usando uma agulha número cinco, se tu achar que tem que usar uma agulha mais fina, tudo certo. Eu prefiro usar as todas de metal pra fazer essa parte, pra não correr o risco de quebrar, né? Uma agulha, outra mais cara. É mais tranquilo fazer assim. Então, aqui na nossa quina, pra ficar uma quina maravilhosa, perfeita, ó. Cheguei no pontinho da quina, eu vou entrar ali no meio do meu ponto, vou puxar aqui o primeiro ponto. Vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho, e vou fazer de novo no mesmo lugar, ó. Eu vou entrar no pezinho, bem no furinho, que já tem um ponto. Vou puxar com cuidado, e vai sair mais um pontinho dali. E aí, aqui ajeitando, a gente vai ter uma quina perfeita, e aí, é só seguir fazendo os pontos em toda a volta. Repetir o mesmo processo nos quatro cantinhos. A gente se vê quando chegar aqui no nosso primeiro ponto. Chegamos aqui, então, no nosso último ponto, ó. Dei toda a volta, nossas quinas maravilhosas. E então, a gente vai pro último detalhe dessa nossa base. Nossa tampa, no caso, né? Vamos puxar o fio lá pra trás, ó. Eu entrei... Vou fazer devagarinho, né? Desculpe. Ó, aqui tá o nosso último ponto, a laçada que eu já alonguei. Deixei ela maiorzinha. Aqui, tá a cabecinha do nosso primeiro ponto. O primeiro ponto tá sem cabeça, essa é a primeira cabeça de ponto. Tu vai entrar de trás pra frente, pegando só a cabecinha do ponto, e vai puxar lá pra trás. Certo? Agora, a gente vai ajustar aqui um pouquinho, deixar... Tentar deixar todo mundo mais ou menos do mesmo tamanho. Vamos virar a nossa base. Tá vendo aqui onde o fio do novelo tá saindo? É onde tu vai entrar e sair aqui no meio da cabeça do ponto. Vamos ver se eu consigo te mostrar. Ó, vai pegar só as duas laçadas do lado de cá. E vai sair bem no meio dessa cabeça de ponto. E vai puxar esse fio lá pra trás. Ó, essa é a parte de trás do nosso trabalho. Quando a gente virar pra frente, vai tá assim, ó. A voltinha certinha do trabalho feita. E aí, essa parte aqui que sobrou, ó. Tá vendo que sobrou um pedação muito grande? Então, eu vou ter que puxar e vou ter que dar uma ajustada nesse meu pedaço. Porque, se não, ó, vou até abrir de novo e vou ajustar pra ele ficar menor. Porque, se não, vai ficar feio aqui o meu trabalho, ó. Entrei lá de trás pra frente no meio da cabecinha e puxei. Vai ajeitar todo mundo bem bonitinho pra ficar as cabecinhas todas iguais. Agora, ali do lado da onde tá saindo a minha cabecinha, minha laçadinha, eu vou puxar pra frente. Pra começar a fazer os pontos baixíssimos que a gente chama, né? Que vai entrar na outra cabecinha, vai fechar. Ajusta ele bonitinho, entra na próxima cabecinha e fecha. Cuida sempre pra não apertar. Se agora, se nesse momento, tu tens dificuldade, né? De fazer os pontos mais soltos, tu pode já começar a usar uma agulha maior. Porque agora não vai ter problema de usar uma agulha maior. Porque, né? Não tá colocando dentro dos furinhos da base. O importante é que esses pontos fiquem deitadinhos sobre a cabecinha do ponto baixo. E que eles não fiquem apertados, porque senão a outra base vai fazer assim. Eu vou fazer aqui até a quina, pra gente ver como que esse ponto baixíssimo vai se comportar aqui na quina. Ó, tô chegando ali. Então, fiz o ponto do lado. Vou entrar na cabecinha do meu primeiro ponto baixo. Viu? É sempre só pegando a cabecinha. E agora, lembra que essa aqui é uma correntinha, né? Eu vou só entrar, ó, pegando as duas laçadinhas da correntinha. E vou fechar. Fechou, eu já tombo ele aqui pro próximo cabecinha de ponto. E fecho de novo. E é só seguir fazendo toda a volta. Claro, sempre tu vai ajustar, porque o crochê precisa do nosso carinho pra ele ficar bem bonito. Ó, essa aqui, né? Vai ficar pontudinha e bem bonita. Se eu ajustar ela e deixar ela desse jeito, ó. Certo? É só fazer toda a volta e a gente se vê quando chegar aqui pra fazer a finalização. Então, chegamos aqui no finalzinho, né? No último ponto da nossa base. Eu já cortei aqui, sempre deixando um tanto de fio generoso, pra gente poder esconder ele. Vou abrir todo o meu ponto, ó. Abrimos a laçada, certo? Agora, a gente vai entrar, ó, abrir a laçada do último ponto. Vamos entrar no nosso primeiro ponto, só aqui na parte da frente. Pegando as duas perninhas da frente. Vou pegar a laçadinha, né? O fio que tá aberto do meu último ponto. E vou puxar todo ele também, até ele se abrir, ó. Aqui, eu formei metadinha de uma cabeça, ó. Metadinha da cabeça. Agora, a gente vai pra outra metade. Na outra metade, eu vou vir aqui atrás de todo mundo, ó. Entrei na cabecinha. Vou entrar aqui no meio dessa cabecinha, aonde tá saindo a perninha. E vou puxar esse meu fio todo lá pra trás. Puxa ele todinho. Peraí que não deu certo aqui o meu. Vai puxar ele e vai abrir todo ele. Agora, aqui sim, a gente vem, ajeita esses pontos, pra eles ficarem todos do mesmo tamanho. E, ó, vou virar aqui atrás, ó. Ele sai aqui. E aí, tu vai pegar a tua agulha de tapeceiro e vai esconder esses dois fios, né? Esse aqui é o do início, que eu não escondi ali por dentro dos pontos. E aqui é o último do final ali da nossa última cabecinha. Que tu também tem que esconder por dentro dos pontos. Aqui fica o nosso início e fim, sem saber aonde a gente começou e aonde a gente terminou. As nossas quinas maravilhosas. E agora sim, vamos pra colocação da nossa alça. Mas antes, não esquece de retirar toda a tua película. Vou retirar os dois lados da minha e volto pra gente começar a colocar a nossa alça ali nos nossos furinhos. Nossa, eu já coloquei aqui na minha agulha de tapeceiro o meu fio. Primeiro, eu fiz o teste pra ver como que o meu fio passava nesse buraquinho. Porque, se ele passar, às vezes, né, se é um fio muito grosso e ele fica muito apertado, vai ser bom tu cortar o teu fio. Agora, os nossos kits vêm com a alça já com os quatro furinhos certinhos na base. De repente, se tu for comprar só a base, não for comprar o kit completo, tu vai ter que cuidar a tua alça pra que os furinhos se encontrem, certo? Então, aqui, eu passei já no meu furinho e vou passar aqui na minha alça. Na alça vai ser um pouquinho mais difícil de passar, porque o furinho dela é um pouquinho mais apertado, mas vai passar também. Bem, aqui eu estou usando o fio 33 da Polvo, vou deixar sempre um pedaço de fio lá pra eu poder arrematar. E eu quero fazer em forma de X. Então, eu vou vir aqui, ó, vou passar primeiro da minha alça pra não ficar forçando na base e vou puxar. Aí, aqui, é o teu momento de ajeitar, né? Deixar o fio como tu quer, bem direitinho. Ajeitar a tua alça direitinho no lugar. Vou passar aqui para o meu próximo furinho. Puxei. Vou ajeitar de novo o meu fio e vou vir aqui pra trás, ó. Primeiro, passa da alça pra depois vir pra base, pra não correr o risco de tu forçar a tua base e já pensou quebrar ela no final? Deus livre. Ó, ficou assim. Lindo o nosso X. Agora, a gente vai virar e aí, aqui, eu vou fazer assim. Eu vou vir. Primeiro, a gente vai fazer um, só uma voltinha aqui de um nozinho, tá? Pra dar o arremate. Vou puxar ele bem e vou passar o meu fio aqui por baixo da outra parte. Passo um, passo outro. Eu te indico passar com a agulha de tapeceiro, porque se tu fez bem certinho, ele vai ficar ali bem presinho, né? E aí, a gente pega um pinguinho de cola, que eu não tenho aqui, porque tá lá no espaço que a minha mãe tá tendo reunião. Põe um pinguinho de cola ali, segura aqui, dá o tempinho de colar e depois corta bem rente e vai ficar um acabamento super bonito atrás também e seguro por causa do pinguinho de cola. Eu achei melhor do que se a gente fosse fazer um nozinho, por exemplo, de costura. Ó, vamos fazer aqui pra mostrar pra vocês. Sabe? Um nozinho de costura. Achei que ia ficar muito nó, não ia ficar bonito e não ia ficar tão seguro se a gente fosse fazer, né, dois nozinhos, por exemplo, aqui. Vamos ver. Eu achei que com a cola, apesar de não ser muito a favor de usar cola nos trabalhos manuais, eu tento sempre fazer os acabamentos sem usar cola, ó, achei que assim com nozinhos ele ia ficar mais grotesco e aí com a cola ele vai ficar mais seguro e mais discreto. Agora, depois que eu terminar aqui de fazer os dois lados da minha base, da minha, os dois lados aqui da, ai meu Deus, da minha alça, faltam as palavras, eu volto com a câmera mais de longe pra mostrar como que ficou o meu cesto com essa tampa maravilhosa que eu tô apaixonada. Espero que vocês também tenham gostado. Então, gurias, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês como fazer aqui, né, eu já tinha mostrado o acabamento pra botar pra baixo e aí pra gente botar ali um pinguinho de cola, tu pode fazer assim, ó, puxa pro lado, põe, aqui eu tô usando uma colinha instantânea, põe um pinguinho e, ó, já puxa ali pra cima, segura, que ele não vai aparecer, vai colar super bem e aí depois é só, espera, né, um pouquinho secar e aí corta aqui bem rente, o mais rente que tu conseguir, pra não ficar aparecendo as pontinhas, depois até dá pra cortar um pouquinho mais rente, mexendo com ele, ele tá na mesa, repete no outro lado também e tá pronto o nosso acabamento aqui, lindo e maravilhoso. A nossa alça fica maravilhosa na nossa bandeja. Vou virar a câmera e mostrar ela todinha pronta pra vocês. Então, aqui terminando, né, o nosso vídeo, vim mostrar pra vocês como que ficou, peraí, deixa eu ajeitar bem certinho nas quinas, pra ele ficar perfeito. Olha como que ficou a nossa cesta. Essa daqui eu vou usar pra guardar papéis. E fiquei simplesmente apaixonada por esse detalhe, apaixonada, ela ficou com o encaixe perfeito e acho que vai dar um ar maravilhoso pra onde eu quero colocar ela. Espero que vocês tenham gostado, mostrem pra gente o que vocês estão produzindo, porque a gente adora ver. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.